Bom dia, povo querido de Deus. Bom dia aos que estão presentes aqui, bom dia aos que nos acompanham por todo o sistema Canção Nova. É muito bom, o melhor lugar de a gente pregar é em casa, porque é onde a gente se sente mais à vontade. Então, ser recebido debaixo deste acolhimento aqui é a casa das comunidades, a casa dos carismas. Então, diz que eu tenho que ficar à vontade. Então, daqui para terminar, eu fico. Bom, faz muito tempo, já há alguns anos, que sempre acontece aqui nesta casa o Congresso para as Novas Comunidades. Mas esse ano, esse congresso, ele tem uma particularidade, ele tem um toque, vamos dizer assim, de especialidade para nós, porque ele é um reencontro. Literalmente, ele é um reencontro. Nós estamos tendo a alegria e a emoção de podermos voltar aqui e de podermos, de novo, nos encontrarmos. Quantos de nós não passamos maus bocados ao longo desses últimos anos? E no começo dessa pregação, eu quero abraçar, de forma muito singular, muito especial, a todas as comunidades que perderam membros, a todas as comunidades que perderam seus fundadores, que estão vivendo um processo de orfandade. Sintam-se abraçados por todos nós nesse congresso. Nós sabemos o quanto o luto é um cálice amargo. Mas quem já passou pelo luto, pela perda, sabe que ele também pode ser fecundo. Então, quero dizer a cada um de vocês, andemos, ainda que os nossos pés estejam profundamente feridos. Andemos, andemos, porque Cristo é conosco. Foi-me pedido para falar para vocês sobre carismas de fundação. E eu tomo aqui um trecho da Exortação Apostólica à Vida Consagrada, do pontificado do Papa João Paulo II. Uma exortação dirigida à vida consagrada, não às novas comunidades e às novas fundações. Mas dentro dessa exortação, no número 62, nós encontramos como que um parêntese, um olhar, como que migalhas que caem da mesa. E ali, naquelas migalhas, não no sentido de serem insuficientes, muito pelo contrário, abundantes, nós encontramos uma palavra que nos diz respeito. E eu trago aqui para vocês, a palavra literalmente é assim, o Espírito não cessa de assistir à igreja, distribuindo novos carismas a homens e mulheres do nosso tempo, para que deem vida a instituições adequadas aos desafios de hoje. Sinal desta intervenção divina são as chamadas novas fundações. A igreja lança um olhar para nós. A igreja, neste documento, nesta exortação, neste trabalho todo dedicado e voltado para a vida consagrada, ela lança um olhar para nós, ela nos enxerga, ela percebe uma novidade. E ela descreve características muito importantes. E é a igreja, no pontificado de João Paulo II, que diz, o Espírito não cessa, não para, não abandona. Ele continua assistindo à igreja. E ele assiste à igreja derramando nela, distribuindo. A palavra é essa, distribuindo. Gente, distribuir é algo muito abundante. Distribuindo. Novos dons, novos carismas. E atenção, a exortação ainda diz, isso é uma intervenção de Deus. Então, como disse no começo, são migalhas, mas tão abundante. E dizem tanto. Nós somos uma prova viva. Mais tarde, um pouco mais na frente, na sequência dos parágrafos, literalmente está. Prova viva desta assistência são as novas fundações. E pronto. É um parêntese curto. É pouca coisa que é dito. Mas nos parece suficiente. Porque nós temos um longo caminho pela frente para irmos acolhendo essa graça, essa abundância, esse amor generoso de Deus que se derrama e acontecendo nos nossos dias como uma intervenção da misericórdia de Deus. Nós precisamos nos entender como uma intervenção da misericórdia de Deus para estes tempos. Porque os carismas, o derramamento de um carisma, a graça, é Deus que se dá abundantemente, gratuitamente, generosamente. Ele continua se doando. Ele não criou, remiu e nos deixou aí a mercê da sorte. Não. Ele nos assiste. Ele permanece conosco. Ele caminha conosco dentro da história. E uma das maneiras extraordinárias de Deus continuar intervindo. Meus irmãos, não é intervindo na minha história pessoal somente, nem intervindo na sua história pessoal somente. Mas é um Deus que intervém na história da humanidade, de todos os seus filhos. dentro de um tempo, de um contexto, dentro de uma realidade, pode ser ela dolorosa, pode ser ela paganíssima, pode ser ela de autodesprezo e indiferença ao sagrado, como é os tempos que nós estamos vivendo. Mas Deus não nos dá as costas. Deus não se comporta como um esgotado, impotente. Não. Deus continua fazendo o que fez desde toda a eternidade, doando-se, derramando-se, derramando-se. Deus derramou-se no princípio, criou. Depois do pecado, Deus derrama-se e entrega-se ao filho. Redime. E a cada passo, a cada tempo, Deus continua derramando e intervindo. E esse derramar é o que nós chamamos de carisma. É uma graça. Deus se dá todo. E essa graça, quando encontra o ser humano, quando encontra a pessoa, ela como que se particulariza. É a graça derramada. Deus não dá um pedacinho dele, uma filepinha dele. Uma vez eu escutei alguém voltar da missa e dizer assim, alguém perguntou, a missa foi boa? É, foi, mas eu só recebi a metade de Jesus, porque bem na minha hora o padre partiu assim, a comunhão. Aí a outra disse, não, mas pior fui eu, você ainda recebeu a metade, e eu só recebi uma lasquinha. Porque já foi assim. Não, não é assim. Deus não dá um pedaço a você e um pedaço a mim, uma lasquinha a você e uma lasquinha a você. Não, Deus se derrama plenamente, todo. Agora, quando essa doação, essa graça, esse dom, ele toca em mim, ou ele toca em você, então ele se particulariza, ele se singulariza. Entende? Ele se torna algo particular, ele se torna de fato um carisma. Particular. O que não quer dizer uma propriedade privada. mas ele quer dizer um aspecto de Cristo, um modo de Cristo, uma palavra de Cristo, uma dor de Cristo, um ato de Cristo. É assim que o Pai se dá todo e se singulariza em cada um de nós. e por isso uma diversidade de carismas. Porque Deus é tão pleno, tão pleno, tão grande, tão grande, que eu, sozinha, por mais que o acolha, não dá, não cabe tudo. Ele é o infinito, ele é o pleno, ele é o absoluto. E eu sou o ser limitado. que começo e termino nele. Dá para entender isso aqui? Então, por isso, os nossos, essa diversidade e essa singularidade. Então, nós podemos dizer que um carisma de fundação, ele é como o quê? Um aspecto de Cristo, uma palavra do Evangelho encarnada, uma palavra do Evangelho que vai se fazendo vida, que vai se fazendo viva. E, neste sentido, nós precisamos entender que nós, ó que arredondância, nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do carisma que foi dado ao meu irmão. Eu preciso do carisma que foi dado a cada um de vocês para poder entender melhor o meu próprio carisma. Porque se um carisma é um aspecto de Cristo que nós vamos encarnando, manifestando na nossa vida, não nas nossas tarefas apenas, eu preciso entender que esse carisma é como se fosse um trecho do Evangelho que, para se ter uma compreensão, uma exegese frutuosa, ele precisa ser visto num contexto. Ele precisa de todo o Evangelho para ser compreendido. e nós precisamos ter assim uma conversão contínua e crescente na nossa vida para pararmos com esse equívoco de muitas vezes nos olharmos e ficarmos avaliando que carisma é melhor, que carisma é menor, ou é ou não é. Então, nós precisamos, eu preciso do carisma de cada um de vocês, do aspecto de Cristo que cada um de vocês manifesta e porta para que eu possa entender o que me foi dado com mais clareza. Então, sabe um sinal de um autêntico carisma? É quando eu encontro com ele e ao invés de ficar me entristecendo pelo bem dele, eu tenho mais vontade de viver melhor o que me foi dado. Quando, ao encontrar-me com o meu irmão, a graça que ele porta, a palavra que ele encarnou me dá uma sede tão grande de fazer melhor, de ser mais fiel, de retomar, de reolhar e de tentar. Todos nós, especialmente fundador, tem um pouco disso, ou muito, mas os membros também, de sentir que o seu carisma é o que tem de melhor. A gente tem essa bobagem. Então, algo a mais. Não, o meu carisma tem um quê? Ele tem um algo a mais. Sabe, tem uma coisa no meu carisma. No carisma de todo mundo tem uma coisa. É a graça. E, até certa medida, é natural que eu me sinta assim com o meu carisma. Então, ele tem algo a mais, porque ele diz respeito à minha identidade. Então, é natural até certo ponto que eu sinta assim. Mas, quando eu encontro o meu irmão, esse irmão, implicitamente, ele me diz que o meu carisma tem algo a menos. Oxi! Vai lá, bem paraibano agora. Oxi! Sostou, menino! O que é isso? Que história é essa de que o meu carisma tem algo a mais e quando eu encontro com você, você me diz que ele tem algo a menos. Complexo de inferioridade. Salete reza pela cura interior. Não! Se eu recebei uma graça de encarnar um mistério de Cristo, se você recebeu uma graça de encarnar um aspecto da vida de Cristo, você evidencia com muito mais profundidade e clareza o aspecto que lhe foi dado. Que não é o que me foi dado, mas não quer dizer que eu também não o tenha, porque Cristo não é lasquinha. Diga para o seu irmão, o Cristo não é lasquinha. Ele é todo. Entende? Mas quando eu encontro você, então é como se diante de você eu tenho que tirar os meus calçados. Porque você porta Cristo assim como eu e para ser pleno eu preciso do que lhe foi dado e você precisa do que lhe foi dado. Entende? Isso é carisma de fundação. O carisma de fundação ele é dado a um fundador que trem é esse. O que significa isso? Não, é que na Terra tem umas pessoas que elas nasceram com umas estrelas a mais. Elas são super dotadas. Estão descobrindo isso agora nos exames novos, nas máquinas novas que inventaram. Não. Voltemos à exortação apostólica. O Espírito assiste, derrama sobre homens e mulheres e mulheres do nosso tempo. Homens e mulheres ponto. Homens e mulheres comuns. Ah, mas e por que ele e não eu? Não sei. Pode guardar essa pergunta, nem faça hoje de noite na mesa redonda, porque nós não vamos saber responder. Isso é uma, é de Deus, é propriedade dele, é questão dele, é mérito dele. mas Deus escolhe quem ele quer. Às vezes eu digo assim, se o senhor pelo menos pedisse a opinião da gente, a gente podia ajudar, a gente podia contribuir. Outras vezes, quando a gente é assim naquela, sabe, se ele pudesse, tivesse me perguntado, eu não tinha escolhido esse. A gente funciona, mas assim, Deus não nos convida para o conselho dele, né? Graças a Deus. mas o carisma de fundador é uma graça própria para fundar. É uma graça que é dada, portanto, não é o potencial da pessoa, a inteligência da pessoa, os talentos intelectuais, artísticos, humanos da pessoa, não é. É a benevolência de Deus, é a gratuidade de Deus. Ele chama, ele escolhe quem ele quer, não deve satisfação nem a mim, nem a você. E ele concede a graça, concede o dom, o dom de fundar. Fundar como? É o seguinte, meu filho, preste atenção, feche os olhos, porque eu vou lhe revelar um mapa. Oh, preste atenção, durma bem hoje, porque amanhã você vai precisar passar o dia de jejum, porque eu tenho um tratado para lhe revelar. Não, não é assim. A graça, sabe, Deus é tão maravilhoso, tão fantástico, tão extraordinário, tão Deus, que só ele sabe, só ele sabe fazer-se tão pequeno. Ele é tão grande que só ele sabe fazer-se tão pequeno. Sim, porque quando ele vem até nós, é isso, é esse o movimento que ele faz. E ele dá esse dom, e esse dom, ele torna-se um acontecimento na nossa vida e ele revoluciona a nossa vida, ele muda toda a nossa história e é nesse acontecimento que a palavra, o evangelho, o mistério de Cristo, a doação do Pai, ele vai aparecendo. é na vida, o fundador é aquele que comunica, que tem uma graça, um dom de comunicar com o seu modo de viver, não com a sua habilidade de delegar, de organizar, de ser, sabe, ter visão, tudo isso ajuda muito, todos esses talentos ajudam muito, mas eles não são inerentes ao ser fundador. Para ser fundador é uma graça, uma graça de acolher esse mistério de Cristo e Cristo se torna um acontecimento na sua vida e Cristo vai aparecendo na sua vida, sobretudo naquele assento, naquele aspecto particular que lhe foi concedido. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? Então eu tenho a esperança de um dia entender também. Meus queridos, tem uma palavra muito bonita de Chiara Lube que ela diz assim, os fundadores subiram ao céu somente porque eram palavra de Deus, porque no paraíso não se entra se não é palavra. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O fundador tem uma graça de concretizar, não de sustentar. E a graça de concretizar é quando essa palavra vai fazendo-se na sua vida. Alguns comportamentos equivocados. No começo, há 30 anos, mais de 30 anos, um pouco atrás, sobretudo na realidade das novas comunidades, a gente precisou, precisou se falar muito do que era o fundador e da sua importância. Sabe por quê? Vou usar aqui uma comparação, não se sintam ofendidos. Vou usar uma comparação estranha, vocês vão ver que eu sou muito pobre de comparação. Mas sabe um produto novo que foi lançado agora e é bom, só não é conhecido. e para ser conhecido, você tem que fazer um projeto de marketing, você tem que divulgar, você tem que falar, você tem que dizer, eu conheço, eu provei, não é? Então, foi necessário esse movimento no começo, para que esse novo fosse acolhido, fosse entendido, para que, sabe, a gente se desarmasse, a igreja se desarmasse, a sociedade se desarmasse. Então, nós precisávamos dizer o quanto era importante que os fundadores eram pessoas do bem, eram pessoas de Deus e portavam uma graça. Isso foi necessário e continua sendo necessário. Mas nós precisamos ter cuidado com os excessos, porque, às vezes, nós cometemos o equívoco, acredito que não por maldade, de começarmos a fabricar super-heróis. Eu lembro de uma vez que eu estava em uma reunião em uma das dioceses onde a gente está e o bispo convocou todas as comunidades, os fundadores ou representantes para um momento de partilha com ele. E, naquela ocasião, ele foi pedindo que cada um dissesse o que era seu carisma, como era a sua comunidade. Imagina que coisa mais difícil explicar para um bispo qual é o carisma da gente. Vocês já passaram por essa experiência? Dom Mário, não tem coisa mais desconfortável. Se o senhor me perguntar o que é o seu carisma, eu vou gaguejar, eu vou querer falar teologicamente e eu não vou conseguir lhe dizer nada. Mas se o senhor me perguntar como foi que Cristo aconteceu na minha vida, aí é outra história. É outra história. Mas, nessa ocasião, teve uma comunidade que estava sendo representada por um membro e ela levantou várias comunidades que eu tinha falado e ela disse assim, bispo, beijei. Aí a gente já fica, meu Deus, é senhor bispo, vamos ser corrigidos. Bispo, o meu fundador é o cara. Ai, que vergonha federal. Jesus, o que é um fundador? O cara. Mas, aquele bispo, ele era um homem muito de Deus, muito de Deus, muito pai. Tá, minha filha, tá certo, tá certo. Então, esse equívoco de pensar e de fabricar o fundador e tê-lo dentro de nossas comunidades como se de fato fosse o cara. Não. É o eleito pela misericórdia e gratuidade de Deus. E porta uma graça singular. Mas nós estamos agora correndo o risco de cair em outro extremo. sobretudo depois do moto próprio. Então, outro dia eu encontrei o irmão e disse assim, eu tô em crise. Senhor, minha irmã, isso é hora pra entrar em crise? O mundo se acabou de entrar em crise? Crise de quê? Não, eu tô me sentindo assim, um vilão. Aí eu já pensei comigo, tu é fundador, né? É porque agora tá meio assim, a gente vai de o extraordinário ao vilão. Aí eu tava me lembrando, tem uma música que diz assim, pai, você foi meu herói, meu bandido. Nós estamos mais ou menos assim, né? Então, nós vamos aos extremos. E não é por aí. Não é por aí. Nós estamos vivendo um tempo muito delicado, um momento muito delicado dentro da igreja, dentro do mundo, consequentemente dentro de nossas comunidades, dentro de nossas famílias e dentro de nós, meus irmãos. Os tempos estão difíceis em todas as dimensões. Nós precisamos ter calma. Nós precisamos continuar olhando para a nossa comunidade, nós precisamos continuar olhando para os nossos fundadores à luz de Cristo. Para isso, todas as comunidades têm o dever de trilhar um caminho de amadurecimento, de conversão profunda, de conhecimento de fato do que é o Evangelho, de quem é Cristo, até para poder captar e entender do seu fundador o que é que ele traz de Cristo como uma graça própria para esses tempos. Membros de comunidade parem de olhar para os seus fundadores procurando os super-homens e super-mulheres, porque isso faz mal primeiro que tudo a eles próprios. Na minha terra diz assim, mas rapaz, fulano está besta, depois que assumiu não sei o que, o poder subiu para a cabeça. tem isso na terra de vocês, isso é coisa de Paraíba, subiu para a cabeça. Então, tanta coisa que sobe para a cabeça e a gente desanda. E a cabeça de fundador é igual a cabeça de todo mundo. Isso acontece com o fundador, acontece com o formador, acontece com o cantor, Dom Mário, com todo respeito, acontece até com o bispo. Se o bispo sair do coração e subir para a cabeça, faz o que não deve. Entende? Não. nós precisamos olhar uns para os outros e procurar Cristo e para isso a gente precisa cada vez mais conhecer Cristo. Conhecer Cristo. Procurem nos fundadores de vocês Cristo e Cristo crucificado, porque este continua sendo um escândalo para o mundo. E é nos escândalos que o mundo para. procurar em Cristo crucificado. E me permitam dizer aos irmãos fundadores, a graça que nos foi dada não é uma graça de fazer prodígios, isso é um bônus. Não é uma graça de fazer coisas extraordinárias, trabalhos miraculosos, obras ousadas, é o bônus da graça. A graça que realmente nos foi dada é de amar até o fim. É de amar até a cruz. Permita-me dizer, irmãos fundadores, não entrem em crise quando tiverem que subir a cruz. Não entrem em crise quando tiverem que fazer a experiência do fracassado. Não entrem em crise quando tiver que viver a espiritualidade do abandonado. Porque para isto uma graça lhe foi dada. Isto, artista nenhum, super-homem nenhum, super-mulher nenhuma faz. Ontem eu vinha de viagem com um irmão de carona e nós vínhamos conversando e falando da experiência do fracasso na nossa vida. a gente vive um tempo onde a gente só quer falar da experiência do milagre e da vitória. Nada contra o milagre e vitória. Preciso de muitas, senhor, Daini. Mas o fato é que nós fazemos a experiência do fracasso. E eu disse para ele, outro dia eu fui rezar cheia de razão. Cheguei para Jesus e disse, senhor, olha aqui o que você fez de mim, uma fracassada. Aí Jesus disse, olha para mim, eu também sou um fracassado. e eu comecei a olhar para a cruz e eu disse, de fato, você é um fracassado. E como é que um fracassado me atrai? Me sustenta? Me preenche? Me realiza? Me fascina? Como? E a gente vinha nessa partilha e lá na frente a gente falando de quem era fraco, quem era forte, aí deu assim um estalo. Diz, cara, para ser fracassado tem que ser forte. Tem que ser forte. Diga para o seu irmão, para ser um fracassado tem que ser forte, minha filha. Para ser um crucificado tem que ser forte. Para ser um crucificado tem que ser forte. Olha, parece que o que eu vou dizer agora é uma contradição, mas não é não. Se você estiver acordado e tiver o Espírito Santo, você vai entender. Então, eu sei que vocês têm o Espírito Santo, eu vou dizer. Para portar realmente uma graça de ser Cristo nesse mundo, Deus chama os fortes. mas não é o forte em temperamento, não. Não é o forte em birra, não. Não, não. É o forte em amor. É o forte em amor. E amar, meu irmão, amar é morrer. Amar é morrer. Amar é renunciar-se a si mesmo. E é isso o que você precisa fazer pela sua comunidade. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Eu encontrei nessa palavra, rezando esses dias, Atos 3, a partir do primeiro versículo. eu encontrei nessa palavra, talvez porque estava rezando nessa perspectiva da pregação, do congresso, mas muito sentido para essa realidade de carisma de fundação e de fundadores. Veja, Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. trouxeram então um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe desse uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos junto com João, disse-lhe, olha para nós. repita essa palavra, esse versículo 4. Pedro, porém, fitando nele os olhos junto com João, disse-lhe, olha para nós. Vamos dizer bem alto. Olha para nós. Ele os olhava atentamente, ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse, nem ouro nem prata possuo. O que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareu, anda! E tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentado junto à porta formosa do templo. e ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhes sucedera. Palavra do Senhor. Eu quero chamar a atenção de vocês. Pedro e João, carisma, instituição. Tem esse ícone para nós. Eles iam para o templo, na hora do sacrifício. Normalmente, certamente, como faziam todos os dias, mas naquele dia alguém os barrou. E alguém que estava ali por anos, alguém aleijado, paralisado, lhes barrou e lhes implorou uma esmola. Pedro, Pedro, para mim, é sempre aquela figura imprevisível. Ora por causa do temperamento dele, ora por causa do Espírito Santo. sempre muito imprevisível. Então, Pedro, olha para aquela pessoa e chama atenção. Olha para nós. Eu fiquei pensando, qual o momento que Jesus faz isso? Alguém lhe pede uma graça, uma coisa. Ele até pergunta, o que queres que eu faça? não lembrei, se tem, não lembrei. Olha para mim. É porque você fica imaginando a cena. Olha para nós. Coitado. Aquela pessoa que estava esperando receber, já tinha ficado assim, fixo. Meus irmãos, como carismas, como homens e mulheres que portam uma graça, uma graça que foi dada por Deus para ser nesses tempos uma intervenção, uma manifestação do Deus que era, que é e que sempre será. Uma presença viva do sagrado que ninguém, ninguém vai poder tirar. Nós precisamos entender que isso é o que nós mais precisamos dizer ao mundo. Olha para nós. porque um carisma nos foi dado para isto, para que o mundo veja e vendo creia. Olha para nós. O carisma, a graça, Deus não deu, não derramou para que a gente tome todas as providências e faça dessa graça um patrimônio tombado, uma propriedade privada. Não! é uma graça para que todos vejam. Agora, é uma grande responsabilidade atrair para nós o olhar dos outros. É uma grande responsabilidade dizer para o mundo, olha para nós. Deixa eu perguntar para você, o que você tem para mostrar o seu centro de evangelização, a sua escola, a sua obra social, ótimo, meus irmãos, será agradável ver, mas não será suficiente. Porque tem muitos que não conhecem a Cristo e fazem também obras de caridade. Por que que vocês acham que Jesus diz, sabe, vai chegar aquele dia que alguns vão dizer assim, eu vou dizer, não conheço vocês e vão me dizer assim, como não conhecem? Eu estava pregando todo ano no Congresso das Comunidades, mas o senhor não conhece. Como não me conhece? eu visitei os enfermos? Eu dei alimento aos famintos? Que história é essa, Jesus? Você está com problema de amnésia agora justo no fim dos tempos? Não. Não vos conheço. Nós precisamos conhecer Cristo e manifestar Cristo não pelas coisas que nós fazemos. e aqui me permitam abrir um parênteses e lembrar de uma figura muito singular nas Sagradas Escrituras, Jó. Um homem que agradava tanto a Deus que quando o diabo deu umas voltinhas e Deus achou o diabo no meio do povo, Deus parece que teve uma surpresa no modo como é narrado, não é? O que você anda fazendo aí? Passe anda na olhadinha. Está bonito de ver a igreja? Está bonito de ver as comunidades? E Deus disse, você viu Jó? Ele disse, e Deus satisfeito, me louva, me honra, me ama, aí o diabo eu também lhe louvaria. Ele não disse assim não, pelo amor de Deus. Mas ele alega, por que que Jó lhe louva, lhe ama, lhe honra? Olha a cabeça do diabo. A cabeça do diabo é legalista. A cabeça do diabo é numérica, é quantitativa. tire tudo, tire tudo para ver o que acontece. E no fim do drama, Jó consegue dizer o maior de todos os exorcismos. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo estar. E onde era que ele estava com o Senhor? No flagelo, na prova, no sofrimento. que o mundo olhe para nós e não encontre em nós apenas o óbvio. Entenda o que eu vou dizer. O óbvio são as nossas obras, é o mínimo que se espera. Mas o mundo precisa olhar para nós e encontrar o extraordinário. O mundo precisa olhar para você e encontrar o mistério do Pai. O mundo precisa olhar para você e encontrar Cristo. Cristo é no modo como você vive, é em quem você é, é em como você se faz presente, é em como você se relaciona. Aí faz sentido dizer olhe para nós e nós precisamos cuidar e nós precisamos trabalhar muito no interno das nossas comunidades para aprontá-las em santidade, para aprontá-las em fidelidade, para aprontá-las em paixão por Cristo. Vivendo a fé, mas também vivendo a graça de sofrer, sofrer por Ele. Meus irmãos, nós precisamos acordar enquanto é tempo. Nós precisamos endireitar o compasso porque em algum momento parece que a gente andou perdendo o ritmo. digo isso para dizer que as nossas comunidades, a nossa espiritualidade, a nossa missão, ela não pode estar interessada, ela não pode estar vivendo em busca de números, de seguidores, de ressonância e para isso eu vou fazendo do Evangelho como que uma mercadoria que se adapta às necessidades que estão se pedindo. não, não, não. Eu preciso dizer à minha comunidade, nós precisamos entender o que é que de Cristo nos foi dado porque os tempos são difíceis e a gente não pode estar vivendo um cristianismo, uma vocação, uma consagração de vida que vai respirando e se sustentando porque hoje vai ser uma vitória. Sim, a nossa vitória é Cristo. não são os acontecimentos pontuais necessários. O mundo precisa olhar para mim e para você e encontrar algo que ele não encontra em lugar nenhum. O mundo precisa olhar para mim e para você, precisa olhar para a igreja, precisa olhar para os nossos carismas e ficar confuso. E precisa, primeiro que tudo, não entender. Se ele olhar para nós e não entender, eu já estou satisfeita. Eu já estou satisfeita porque o mundo se acha a cocada da hora, se acha absoluto, sabe tudo. Então, olha para mim, confundiu. Por quê? Porque o manifesto Cristo olha para nós, olha para nós. Somos palavra encanada. Somos evangelho de Cristo que vai continuando nos séculos. mas olhar para nós sobretudo para saber que nós amamos o Pai. Uma das horas mais lindas da vida de Jesus. Um dos diálogos mais comoventes de Jesus para mim é quando ele está dizendo aos seus discípulos aproxima-se a hora das trevas. Aproxima-se o príncipe deste mundo. Aí Jesus poderia dizer aos discípulos nós vamos fazer uma vigília e exorcizar e dizer a ele dá de retro. Não. Muito pelo contrário Jesus diz ele vem e é preciso que ele venha. Ó para quê? Aí Jesus diz assim porque eu estou doida para disputar uma queda de braço uma luta com ele. É? Não. Ele vem para que o mundo saiba que eu amo o Pai. O primeiro Adão meus queridos o primeiro Adão não foi capaz de permanecer na vontade do Pai porque ele quis o domínio do Pai. O novo Adão ele fez questão de dizer com a vida eu vim Pai para fazer vossa vontade. outro dia um jovem conversava comigo indignado voltava de uma confissão indignado porque o padre disse a ele na confissão que o pai não queria que Jesus sofresse e morresse na cruz e esse jovem dizia eu acho que esse padre está se afastando de Deus afastado de Deus está tu criatura quem é o pai que quer ver um filho morrer numa cruz que é o pai que quer ver um filho sofrer não eu não quero ver meus filhos numa cruz eu sou mãe eu entendo eu sei o que é isso eu não consigo entender que o pai quer que Jesus seja crucificado não sabe o que todo pai quer pai quer amor pai quer a honradez do filho e foi isso que Jesus deu ao pai foi isso que Jesus veio dizer a este mundo e veio dizer ao demônio eles precisam saber que eu amo o pai nem que pra isso tenha que morrer na cruz tanto é que já nos finalmente o diabo chega e faz desce daí tu não é Deus e Jesus na cruz não fala como Deus ele fala como filho pai pai em tuas mãos o meu espírito pai em tuas mãos a minha vida então meus queridos os tempos são difíceis parece que o príncipe desse mundo vem está chegando e eu quero dizer para vocês atualizando a palavra de Jesus é preciso que ele venha para que este mundo saiba que o espírito continua assistindo a igreja e que o espírito continua levantando homens e mulheres com a graça da filiação não do heroísmo com a graça de ser filho e dizer pelo meu pai eu morro não nos enganemos pensando que o demônio quer acabar com nossas estruturas não nos enganemos pensando que o projeto do demônio é acabar com a nossa reputação nós ficamos abatidos de vermos tantos absurdos tantas dores tantos escândalos e nós vamos do abatimento ao complexo da velha debaixo da cama que se escondia abatida e fazia meu Deus se acaba tudo só o gato o cachorro o cachorro o late não o demônio não está nem aí para nossas estruturas está nem aí para minha reputação está nem aí para o meu sucesso o que o demônio quer que eu negue meu pai o que o demônio quer que eu entre em crise de fé o que o demônio quer que eu renegue o amor está nem aí se tripudia ou não com sua reputação essa é a grande graça que nos foi dado a voz é dada a graça de crer mas também de sofrer por Cristo precisamos precisamos ter muito cuidado nós nos entendemos como discípulos como seguidores como homens e mulheres que portam uma vocação que foi chamado foi retirado do seu projeto abraçou um caminho radical de vida é fato sim ah vocês não são vida consagrada não somos não é esse o nosso lugar mas bebemos do mesmo cálice bebemos do mesmo cálice em que lugar o senhor vai me botar sei lá sendo um lugar dele para mim está de bom tamanho qual o nome que vai ser hum eu estou preocupada em não soltar o cálice eu estou preocupada em sorver o cálice até o fim se nós nos entendemos assim nós precisamos entender que o discípulo não é mais do que o seu senhor e que se o nosso senhor foi tratado assim nós queremos ser tratado como? com qualidade de vida meus irmãos meus irmãos vamos arrumar a casa para criar coragem e dizer ao mundo olha para nós olha para nós precisamos ter a coragem de rever precisamos ter a coragem de rever aquele paralítico diz a palavra olhou esperando receber eu quero dizer para vocês aqui eu faço alusão a uma palavra de Paulo a carta dos romanos a criação portanto acho curioso que eu já ouvi pessoas dizem não essa palavra diz a criação está falando dos animaizinhos e das plantinhas também mas eu também sou criação de Deus a criação portanto também a humanidade está chorando como nunca está dizendo ai como nunca esperando sem saber que os filhos de Deus se manifestem é igual o menino birrento eu lembro da minha mãe quando a gente começava a chorar sem razão ela estava chorando porque apanhou não estou entendendo porque está chorando e a gente nem sabia porque estava chorando ou se estava com um incômodo criança não sabe porque chora ela chora ela sabe que o choro faz efeito ela sabe que o choro chama atenção então olha o movimento nós precisamos dizer ao mundo olha para nós mas nós também precisamos perceber precisa chamar a nossa atenção que há uma expectativa esperando receber de nós a criação geme a criação se manifesta a criação grita a criação berra do jeito dela mas ela espera ela anseia mesmo sem saber dar nome sem saber explicar que os filhos de Deus se manifestem porque quando o filho se manifesta o pai é encontrado não é à toa que Jesus diz está lá Felipe oh meu Deus do céu cabeça de pica-pau amarelo mostra-nos o pai Jesus e fecha o projeto meu Deus do céu Jesus olha e faz quem me viu viu o pai os filhos de Deus precisam se manifestarem estarem como filhos porque na hora que sua vida for vida de filho na hora que o seu carisma viver como é para viver essa graça da filiação essa obra extraordinária do espírito aí este mundo vai entender que todo filho tem um pai porque nossos carismas nossas comunidades que nem diz na minha terra não é filho de chocadeira não não é filho de birô não não é filho de mesa não é dom de Deus é graça de Deus é obra de Deus eu poderia viver o que eu vivo suportar o que eu suporto seguir o que eu sigo sem a graça de Deus não não absolutamente não não precisamos viver como filhos para que o mundo encontre o pai o pai não somos filhos de marketing não somos filhos de mercado não somos filhos do que é agradável ouvir somos filhos do pai do pai pai do céu pai de Jesus o pai nosso que nós precisamos honrá-lo até a cruz até a cruz aquele mendigo ouviu o inesperado enquanto ele esperava ouro e prata o que Pedro disse foi não tenho ouro não tenho prata não tenho técnica não tenho poder não tenho obras não tenho condição de lhe levantar daí ele não podia ter tido a ideia peraí bichinho deixa eu ir pescar porque já deu certo uma vez aí eu abro o peixe lá encontro uma dracma e lhe dou de esmola vivo a caridade e realizo a obra social Pedro nem lembrou que podia fazer isso não cabia não tenho ouro e nem prata mas o que eu tenho eu lhe dou toma-o pela mão e num salto ele se põe de pé os nossos carismas nos foram nos foi dado para que nós coloquemos esse mundo de pé os nossos carismas nos foi dado para que tiremos a muitos da paralisia não necessariamente com a nossa música a nossa pregação a nossa tecnologia ou a nossa ação mas sobretudo com a nossa vida olha para nós autoridade espiritual poder sobre o inferno poder sobre o demônio não estão nas fórmulas está na graça está na autenticidade da vida configurada a Cristo está no que é delegado por Cristo no que é dado por Cristo não está nas fórmulas nós temos uma graça de colocar esse mundo de pé e veja o carisma foi dado colocou-se de pé outra coisa que Pedro fez bem ferido de Jesus nessa hora ele não disse pô meu filho está andando agora vai trabalhar não a leitura é colocou-se de pé e entrou com eles no templo o Senhor nos deu o seu mistério o seu carisma a sua graça para que o mundo entre conosco no seu corpo místico para que o mundo entre conosco na igreja aqui antes de terminar eu preciso dizer a vocês meus irmãos olhemos-nos para nós mesmos e veja o quanto nós estamos nos atacando uns aos outros o quanto nós estamos atacando os nossos pastores meus irmãos linhas e lados não nos definem quem nos identifica quem nos define enquanto igreja é o nosso credo não a nossa corrente quem nos identifica nesse mundo a nossa vocação é um mistério de Cristo é um aspecto de Cristo nós precisamos ter cuidado com isso nós precisamos olhar para dentro da nossa comunidade e procurar cuidar para que ela não se divida dentro dela nós precisamos trabalhar muito a gente fala muito em trabalhar pela evangelização sim mas trabalhamos muito também para não nos dividirmos porque uma casa dividida não se sustenta uma comunidade dividida não se sustenta mas uma comunidade de irmãos que se amam e se respeita nem o inferno junto arrebenta porque onde dois mais estão unidos aí está Cristo e onde Cristo está as portas do inferno não prevalece não prevalece então vigiemos para que o nosso comportamento nós temos vivido uma preocupação absurda de que o mundo quer fechar as igrejas precisamos nos preocupar muito também e agir para que isso não aconteça mas sem se descuidar de que o nosso comportamento não bote a muitos para fora da igreja para que o nosso comportamento não desanime os mais fracos na fé precisamos vigiar precisamos irmãos portanto entender e acolher essa intervenção do espírito nesses tempos que não cessa de assistir a igreja distribuindo novos carismas a homens e mulheres do nosso tempo para que deem vida a instituições adequadas aos desafios de hoje sinal desta intervenção divina são as fundações as novas fundações sejamos dóceis ao espírito deixemos que o espírito opere em nós deixemos que a vontade de Deus se faça em nós que a palavra de Deus se faça em nós faça-se em mim segundo a tua vontade e aqui deixa eu dizer para você que você não vai entender a vontade do senhor não é nos tratados não é nos livros às vezes entendam eu me preocupo com isso sabe quando a gente se encontra e começa a partilhar e começa a falar da comunidade e a gente começa a justificar o dom que nos foi dado assim com tantos tratados de santo tal santo tal olha é uma riqueza insondável mas eu preciso entender o que é próprio eu preciso cuidar para realmente averiguar se há uma originalidade por uma questão de ser fiel a Deus é uma questão de entender a vontade de Deus e a vontade de Deus a gente vai entender estando com ele vivendo com ele caminhando com ele quantas vezes a gente é qual a tua vontade o bom o cômodo o confortável era que a gente fala eu preciso entender qual a tua vontade para a minha comunidade é assim que a gente reza qual a tua vontade para a minha comunidade aí era tão bom que o senhor assim está vendo presta atenção introdução capítulo 1 agora no capítulo 2 não é assim não é assim parece que Deus assim nem escutou muitas vezes o senhor não vai falar não tudo bem eu vou me apegar com aquela historinha que o senhor disse que estava conosco até o fim vamos andando andando a gente descobre filho andando a gente descobre tem um ditado que diz assim é no andar da carruagem conhece? a minha terra é a terra dos ditados por isso que eu gosto de citar eu tenho muito orgulho da minha terra nordestina com muito orgulho no andar da carruagem as abóboras a gente dizia ela diria na Paraíba o girimum se arruma entendeu? é no andar da carruagem que o girimum se arruma acha seu cantinho então você quer saber qual a vontade de Deus anda meu filho anda ah, mas está doendo anda com dor meu filho ah, mas eu estou tão abatido se arraste meu filho mas faça alguma coisa levante-se quem se dá o luxo de andar sarado é o mundo o cristão anda crucificado entendeu? o que o cristão tem para mostrar a esse mundo é aquilo que Jesus mostrou a Tomé olha a requisição de Tomé se eu não ver as suas chagas eu não o mundo está dizendo isso gente aí a gente batiza o miserável de Tomé de o sem fé o ícone do mundo o sem fé se eu não ver as chagas e botar o dedo eu não vou acreditar o mundo precisa ver que você está vivo e é discípulo de Cristo se você tiver feridas para mostrar e o que você vai poder dizer a este mundo é tenho feridas sim sabe? mas elas são ressuscitadas elas não são amargas não são apodrecidas não são rancorosas são feridas são marcas Jesus eu pergunto por que o senhor ressuscitar? Jesus quando a gente sofre a gente quer se ver livre das marcas do trauma o senhor ressuscita e me vem com as feridas amarca por que? porque são essas feridas ressuscitadas o carimbo final que diz amei o pai e amei até o fim vivamos assim meus irmãos e arrastemos o mundo para dentro da igreja louvando saltando e glorificando a Deus para que todos vejam e reconheçam que não há mais paralíticos mas há Cristo vivo e vivente em todos nós louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo agradeço Obrigado.